Cada feira de caro a luz Tem maçã de mandioca, castanha assada, tem ovo cru Banana, laranja, manga, batata, doce, queijo e gaju Cenoura, jabutica, baguina, galinha, pato e peru Tem bode, carneiro, porco, se duvida, então é cururu Tem bode, carneiro, porco, se duvida, então é cururu Tem cesto, malaio, poda, tamanto, guéia, tem creitato Tem fute, tabaqueiro, feito de chifre, de boi zebu Caneco, acuviteiro, peneira, boa e pé de ursul Tem caça de alvorada, que é pra maputo, não anda nu Cada feira de caro a luz Tem rei, tem baleira, morte, menino, caça, anambu Machixe, cebola, verde, tomate, quente, couve, chuchu Armoço, peito, nas torta, pirão, mexido, que nem angu Mumbia de tamboreto, feita do tronco do mungu Mumbia de tamboreto, feita do tronco do mungu Tem louça, tem ferro, velho sorvete, de raspa, que faz jaú Tchau da carta, o bicano é uma fruta do pai no mundo da caro Boneco de vitalinho, que são conhecidos até no sul De tudo que há no mundo, tem a feira de caro a ru De tudo que há no mundo, tem a feira de caro a ru A feira de caro a ru Faz gosto da gente ver De tudo que há no mundo Ela tem pra vender Na feira de caro a ru A feira de caro a ru